80% dos casos de abuso sexual com crianças e adolescentes ocorrem no seio da entidade familiar, ou seja, vai ser um familiar. Foi o que aconteceu comigo, inclusive. Eu sou sobrevivente, eu passei por um abuso sexual 6 anos de idade por parte de um familiar de extrema confiança da família. E isso é muito curioso porque usa-se da estrutura de confiança familiar ou de uma estrutura de confiança, primeiramente, a gente precisa deixar claro que todo abuso sexual começa numa relação de abuso de confiança, uma relação em que há uma pressuposição de que existe uma pessoa superior ou inferior, seja economicamente, seja socialmente, seja fisicamente, seja cognitivamente. A gente tem estupros não só de crianças e adolescentes, mas também de idosos, de pessoas que possuem algum tipo de dificuldade motora, pessoas que têm algum tipo de dificuldade cognitiva. Todas elas são pessoas que podem ser alvo, podem, infelizmente, ser vítimas de abuso sexual. No caso das crianças em específico, a própria falta de formação ainda completa, tanto da própria psique quanto do próprio corpo, isso interrompe, se não interrompe, prejudica muito a evolução psíquica e a própria evolução da identidade sexual daquela pessoa. Então, vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau.